Fala pessoal inscritos do canal, aqui quem fala é mituzos ou muitos chamam de mitos, tanto faz, mas o certo é mituzos, vou trazer um unboxing aqui para vocês do fone da OX Gamer, o Xtremer HS400, o meu fone trincou, está rachando, funciona, mas eu estou com um certo receio que ele quebre logo logo, mandei já e-mail para a Razer, mas sabe como é que é a demora das respostas, então esse aqui eu peguei, vamos ver se é bom ou não, depois eu faço um vídeo falando se ele é bom ou não, a questão de qualidade ele é 7.1, compatível com o Play 4, ele tem um sistema de, não sei se dá para ver aqui, de Smart Vibration, que dá uma realçada no grave, e quando dá o grave, a explosão, algum grave mais forte, o fone dá uma certa vibrada, a caixa aqui está tranquila, aqui tem as funções, ele tem um controle, tem um microfone com LED, aquele marca, tem a conexão USB, as características, garantia, já cortei os lacres, então é um trabalho a menos, a minha câmera fica focando direto para lá e para cá, para lá e para cá, o manual, bem simples, a caixa e tudo, o conteúdo é bem simples, provavelmente focando mais na qualidade do produto do que na qualidade da embalagem, mas bem protegido, não tem muito perigo não, aqui tem uns fiozinhos para tirar né, senão não sai, desfiaceia, mais um aqui, mais um aqui, bem bonitão mesmo, tem um microfone, aqui com os microfones, está aqui, do outro lado, vou colocar aqui, esse aqui é top, A alça regula, não é aquele plástico que nem no Razer, que é um plástico seco Esse aqui dá pra ver que é bem reforçado Tá meio folgado, mas acho que é só pra microfones Tem que afinar baixo, ele é meio molenguinho Vamos pro gás, né? Vamos ligar, vamos ver qual é Ele acende umas luzes aqui do lado Ele acende o indicador do microfone Aqui tem o controle Então se você apertar pra desligar, ele desliga o LED Se você aperta pra ligar, ele liga o LED Tem o botão, não sei se vai focar Ou não Esse botão aqui Não vai porque tá fazendo sombra Esse botão aqui é o que liga e desliga a vibração Esse aqui é o microfone E aqui a rodinha do volume mais e menos Aparentemente Bem reforçadinho aqui esse couro Não parece ser um couro tão falso assim Então, que vai desestralhar rápido Tem o logo da empresa em cima Então é isso Então é isso Headset Xtremor HS400 7.1 Da OX Ou OX Então faz Chame como quiser, desde que se é grade da qualidade Eu chamo de OX Mas legal Beleza galera? Esse aqui é o vídeo Do unboxing Do fone Agora eu vou testar ele E se tiver uma qualidade boa E se não tiver Eu vou fazer um review Da minha opinião Sobre esse fone Beleza? É isso Opa Valeu Tchau